Oi pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, para quem é novo aqui no canal, meu nome é Dani Garrotti. Bem-vindo a mais um vídeo aí de DIY de Natal. O vídeo de hoje é um vídeo bem legal, algo bem simples que vocês estão me pedindo muito. Eu vou fazer junto com vocês o passo a passo de uma arvorezinha de Natal. Não é aquela que eu postei no bastidor, num dos vídeos aí de Natal que eu fiz ela no bastidor, porque aquela árvore, ela é maior e ela é mais complexa, né? Eu fiquei de marcar uma live aí com vocês, mas para quem já é antigo aqui no canal sabe, eu moro aqui nos Estados Unidos, na Califórnia, a vida aqui é muito corrida, eu trabalho inclusive aos sábados e no domingo eu gravo vídeo, edito, faço tudo para o canal. Então é muito corrido e é muito difícil eu conseguir fazer uma live. Tá muito difícil eu marcar uma live por falta de tempo mesmo. Então, eu trouxe uma árvore super bacana em crochê filé também, com os adornos muito legaizinhos de madeira e eu acho que vocês vão gostar. Ela é fácil, ela é rápida, todo mundo vai conseguir fazer e aí eu espero que vocês gostem. Então bora lá para o vídeo que tá muito legal. Fica até o final. Você que é novo aqui no canal e ainda não se inscreveu, se você gostar dos vídeos, se inscreve, né? Aproveita aí para se inscrever, ativa o sininho das notificações, porque tem muita novidade para vocês agora. Meu cachorro acabou de bocejar. Vida real. Tem muita novidade para vocês agora. Tem algo que logo, logo eu vou revelar em relação ao canal, uma novidade muito bacana para mim, para vocês. Muita coisa legal. Enfim, ativa o sininho aí para vocês saberem. Sempre que eu postar vídeo, sempre que tiver novidade, vocês vão ser avisados. Curte, comenta, compartilhe o vídeo que vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Aqui nos Estados Unidos, para mim, ainda não tem a ferramenta de hypar o vídeo. Eu não consigo hypar das outras pessoas, não aparece para mim nos canais. Mas assim que eu conseguir, assim que vier para mim, eu aviso vocês para vocês hyparem aí os vídeos do meu canal, que é mais uma ferramenta para ajudar a gente a crescer. Então, bora lá. Então, no vídeo de hoje, a gente vai fazer estas arvorezinhas de crochê de Natal. Olha que lindas. Olha só. Fiz algumas aqui. Vendo de vários tamanhos. E esta última, eu coloquei pérola, tá? Para vocês verem que vocês podem usar o que vocês tiverem em casa. Eu prefiro esse estilo mais rústico, com continhas de madeira. Mas, na falta disso, pode ser miçanga, pode ser pérola, pode ser o que vocês tiverem em casa, tá? Então, eu vou mostrar para vocês os materiais que a gente vai usar. Lindas, né? Então, hoje vocês vão aprender a fazer. É muito simples, tá? É rapidinho. Vocês podem fazer várias, inclusive, para vender. Fazer kits para vender, que fica bem bacana. Então, eu vou agora mostrar os materiais. Então, uma linha, qual vocês tiverem aí, tá? Da quais vocês tiverem. Eu vou fazer com essa, porque eu acho que quanto mais grossinha, mais bonito fica. Mas as fininhas também ficam bonitinhas, como ornamento de árvore, tá? Então, pode ser desde uma linha bem fina, até uma linha grossa. Essa verdinha aqui, ó, ela é de lã, tá, gente? Essa daqui eu fiz de lã, então, pode ser lã, pode ser linha. O que vocês tiverem aí. Então, um novelo de lã, de linha, o que vocês tiverem, uma tesourinha. Para essa linha aqui, que ela é mais grossinha, eu vou usar a agulha número três, tá? E aí, vocês, fica a critério de vocês, se usar uma linha mais fina, vai diminuindo o tamanho da agulha. E nós vamos colocar aqui... Quinze continhas, tá? Eu vou usar de madeira, tá? Para o tamanho que a gente vai fazer, são quinze contas. E depois, a gente vai usar a cola quente para os arremates, tá bom? Nós vamos usar também uma agulha de tapeceiro para colocar as continhas, tá? Nosso primeiro passo, tá? É colocar as contas na agulha. Precisa... Essa daqui, como a minha linha, ela é bem grossa, tá? Eu peguei uma agulha de tapeceiro, que eu tenho aqui, que aí consegui. O importante é que a agulha, ela precisa entrar com a linha dentro da conta, né? O que que aconteceu em uma das árvores que eu fiz? Eu não tinha uma agulha que passasse no buraquinho da conta. Então, o que que eu fiz? Essa daqui eu fiz sem as contas e depois eu colei, tá? Então, essa daqui, ela está colada com cola quente. Ela não tá... Ela não tá costurada, que nem vai tá no próprio crochê, que nem vocês vão ver aqui. Eu vou fazer agora, porque eu não tinha o tamanho de uma agulha que entrasse junto com a linha. Enfim, então, a gente tem que improvisar, tá? Quando não dá certo, quem não conseguir a agulha não passar no buraco da conta que tem, faz isso. Cola, tá? Fica igual, do mesmo jeito, fica bacana. Então, isso, dá pra colar, mas nós vamos fazer. Então, nós vamos fazer assim, essa daqui sem colar. Então, o primeiro passo é pegar uma agulha e colocar as quinze continhas, tá? duas, três, quatro, cinco, seis, doze, treze, quatorze, quinze, tá? Então, a gente precisa ter as continhas aqui dentro, ó, pra gente poder trabalhar e vocês vão entender como. Agora, eu posso tirar a minha agulha e reservar, guardar. E nós vamos começar o crochê, tá? Então, nós vamos começar o crochê. Então, aqui agora, a gente começa aqui o nosso crochêzinho. Depois, a gente vai arrematar, então, é sempre bom deixar um pedaço grande, tá? Então, aqui, gente, agora que a gente tá com as quinze continhas, nós vamos fazer uma carreira de vinte e um pontos baixos, tá? De vinte e um pontos baixos. Então, a gente vai começar, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um. Eu fui rápido aqui, porque essa aqui não tem segredo, todo mundo que, né, que já sabe fazer crochê, já sabe fazer. A gente fez vinte e uma correntinhas, só que a gente precisa da altura. Então, eu vou fazer mais uma, vinte e duas, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Pra eu voltar a carreira, eu vou pular o primeiro ponto e vou pegar aqui no segundo. Vou fazer mais vinte e um pontos baixos, voltando, tá? Então, um, dois, três. A mesma coisa, tá? Ó, quatro, cinco. Eu vou adiantar um pouquinho o vídeo pra não ficar cansativo, mas assim, a mesma coisa. A gente foi com vinte e um pontos de correntinha e a gente volta com vinte e um pontos baixos em cima das correntinhas que a gente já fez, tá bom? Então, pessoal, olha, a gente fez duas carreiras, cada uma com vinte e um pontos. Então, a gente veio com as vinte e uma correntinhas, aí a gente subiu um ponto, né, fez mais uma correntinha pra subir, voltou, né, em cima das correntinhas com ponto baixo e terminou com vinte e um pontinhos, certo? Então, ó, o trabalho ficou assim, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos virar o trabalho, tá? Eu vou cortar um pouquinho essa, porque me atrapalha, e depois eu só vou, é, a hora que eu for dar o acabamento, eu vou precisar só de um pedacinho, aí a gente usa cola quente pra não aparecer, enfim, não preciso de um fiozão grande. O que que eu vou fazer aqui agora, gente? Eu preciso subir com ponto alto, certo? Geralmente, o usual é a gente fazer mais três correntinhas e correr o resto do trabalho. Só que aqui eu vou fazer diferente, por quê? É, eu preciso entrar nesse primeiro ponto aqui, porque eu vou fazer dois pontos altos aqui. O nosso primeiro ponto alto, ele vai ser feito dessa maneira. Ele, a gente vai introduzir a agulha no primeiro ponto e fazer um ponto baixo, ó, tá vendo? Faz um ponto baixo e faz mais uma correntinha. Aqui já deu a altura do nosso primeiro ponto alto, tá? Então, quando a gente não vai fazer as três correntinhas, é assim que a gente faz um ponto alto. Aí, o que que eu vou fazer? Agora, eu pego uma conta, então, eu fiz o meu primeiro ponto alto, eu pego uma continha, passo aqui, ó, tá vendo, ó? Ela vai ficar por trás, ó, tá? Eu puxo aqui, ó, dou uma laçada na agulha e a bolinha fica por trás. E aí, ó, eu fecho, tá bom? Então, vou dar uma laçada pra fazer mais um ponto alto no mesmo buraco, tá? Então, aqui, ó, fiz o ponto alto. No começo fica meio estranho, mas depois fica certinho, tá? Não precisa se preocupar. O que que aconteceu agora? Agora, eu vou fazer duas correntinhas, né? A gente já fez dois pontos altos, eu faço duas correntinhas e conto um, dois, três, quatro, cinco. No quinto buraco, eu dou uma laçada e entro e faço um ponto alto, ó. Faço um ponto alto, certo? Puxo mais outra pontinha, ó. A mesma coisa que a gente fez. A madeirinha fica pra trás, a gente dá uma laçada e fecha o ponto aqui pra prender a bolinha, tá? Aí, nós vamos dar uma laçada e fazer mais um ponto alto no mesmo buraco. Então, são sempre dois pontos altos no mesmo buraco com as bolinhas. A sequência vai ser sempre essa, mas eu vou fazer até o final com vocês, pra vocês não errarem. O que que a gente tá formando? Cada ponto alto, é, cada dois pontos altos que a gente faz, a gente forma um Vzinho. Cês tão vendo, ó? Aqui também, a gente formou um Vzinho, outro Vzinho. Agora, nós vamos dar duas correntinhas, laçar o ponto e contar. Um, dois, três, quatro, cinco. No quinto buraco, a gente entra, faz o ponto alto, mesma coisa. Puxa uma bolinha. Ó, puxa uma bolinha. Dá a laçadinha aqui, né? Pela frente da bolinha, a bolinha fica atrás, ó. Só pra prender a bolinha. Dá uma laçada e faz o outro ponto alto. Não tem segredo, gente, ó. A gente vai ficar sempre com dois pontos altos dentro do buraquinho formando um V, a cada cinco, é, correntinhas, tá? A cada cinco pontos, na realidade. Então, ó, agora nós vamos fazer mais duas correntes, dá a laçada e conta. Um, dois, três, quatro. Entra no quinto buraco, faz o ponto alto e pega a bolinha, tá? A bolinha, quanto menor ela for, mais fácil é, quando a gente for trabalhar mais pra frente, vocês vão entender por quê. Mas, tranquilo, tá? A gente consegue do mesmo jeito. Então, assim. Dei a laçada, né? Fechei a minha bolinha, dei a laçada, mesmo ponto. A gente faz outro ponto alto, tá? E aqui nós vamos terminar essa carreira fazendo uma, duas, igual o que a gente fez, e contando um, dois, três, quatro, cinco, ó. Na última, a gente entra, faz o ponto alto, puxa uma bolinha, tá? Deixa a bolinha pra trás, dá a laçada e puxa pra frente, ó. Mais uma laçada, de novo no mesmo buraco, e faz o ponto alto pra fechar a carreira. Formamos o último Vzinho, tá? Então, olha só que legal. Todos têm Vzinho. Essa carreira aqui é a terceira carreira, tá, pessoal? O que que a gente faz agora? Agora, a gente não vai por bolinha, tá? Essa carreira é a carreira sem bola. Uma carreira é com bola, a outra é sem bola. Então, aqui, nós vamos fazer a mesma coisa, ó. Cês tão vendo que ficou o Vzinho, né? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tem o Vzinho aqui. Nós vamos pegar esse ponto aqui, enfiar dentro do Vzinho, tá? Aqui, ó, nós estamos na frente aqui da bolinha. E vamos fazer aquele ponto alto que a gente fez no começo. Então, faz um ponto baixo e mais uma correntinha. Então, esse é o nosso primeiro ponto alto. Volta, ó, dá a laçada, volta aqui pro começo e faz um ponto alto. Isso aqui é dentro do Vzinho, tá? Aí, o que que aconteceu? A gente ainda dentro do Vzinho, a gente dá uma laçada. Nós vamos fazer mais três pontos altos. Só que aqui, por trás da bolinha, dentro do Vzinho. Por isso que eu falei que quanto menor a bolinha, mais fácil. Porque a gente tem que puxar a bolinha pra cá, ó. A gente põe aqui dentro. É o mesmo V, tá, gente? Ó. Então, agora aqui a gente vai fazer três pontos altos, ó. Um. Dois. E três. Tá? Ó, três. Vou puxar aqui pra vocês verem. O que que acontece? O nosso Vzinho tá aqui. Nós fizemos dois pontos altos antes da bolinha. E depois, nós fizemos mais três pontos altos depois da bolinha. No total de cinco pontos altos, tá? É assim que... Essa carreira daqui vai ser assim daqui pra frente. Aqui, o que que a gente faz? Tem esse espaço aqui, tá? Nesse espaço aqui, a gente vai fazer um ponto baixo. Então, a gente entra aqui e fecha o ponto baixo, certo? Eu vou até fazer ele mais apertadinho. Pera aí. Ó. Eu vou entrar aqui. E vou fechar o ponto baixo, certo? Agora aqui, a gente chegou, ó, no próximo Vzinho. Então, o que que nós vamos fazer? Colocar dois pontos altos aqui no começo. E aí, depois aqui, mais três. Tá? Desse jeito aqui, ó. Então, aqui, a gente dá uma laçada. Aqui, a gente vai fazer o ponto alto normal, tá? Ó, já dá uma laçada e puxa. Ó, já sai o primeiro ponto alto, certo? Agora, o segundo ponto alto, ó. Dois pontos altos. Agora, a gente só vai empurrar a bolinha pra cá, ó. Vou dar a laçada pra fazer o próximo. Dentro do Vzinho, ainda, ó, ó. Só que eu vou fazer aqui atrás, tá? Por que isso? Porque pra bolinha ficar mais centradinha, a árvore ficar mais bonita. Se fizer tudo de um lado só, ela fica pro lado, ela não fica certinha. Então, tá. Dois pontos altos aqui na frente. A gente passa, ó. Passa pra cá, no próprio Vzinho aqui. E enfia a agulha aqui, ó, bem pra dentro, que fica mais fácil pra puxar a linha, tá? Puxa a linha e vamos fazer mais três aqui. Total, sempre são cinco pontos aqui dentro. Dois na frente e três atrás, tá? Ó, dois... E três. Tá? Aí, vai formando a nossa árvore. Sempre que fez os cinco pontos, o próximo buraco é um ponto baixo, tá? Ó, simples assim. Uma laçada, primeiro ponto alto na frente da bolinha. Segunda laçada, segundo ponto alto na frente da bolinha. Vamos dar a laçada e seguir no Vzinho por trás da bolinha, tá? Quanto mais a gente enfiar a agulha lá dentro da... Da... Do buraquinho, mais fácil fica pra gente, ó. Ó, eu enfiei, fica mais fácil, tá? Deixa eu dar a laçada pra dar... Então, aqui tem um ponto alto atrás, a gente precisa de mais dois. Então, enfia, pega a laçada, tá? Aqui, mais um ponto alto. Vocês vão fazendo, vocês vão ver que é simples, tá? Parece algo difícil, mas não é. Então, aqui a gente fez mais um pontinho aqui, ó, com cinco, né? Mais um Vzinho com cinco. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Vamos, no próximo buraco, fazer um ponto baixo. Tá? Essa árvore, ela é tranquila, ela é pequenininha pra fazer, então, é rápido, ó. A gente dá a laçada, vamos fazer nosso primeiro ponto alto na frente da bolinha. Tá? Segundo ponto alto na frente da bolinha, ó. Laçada. Terceiro ponto alto dentro do Vzinho, ainda, tá? Atrás da bolinha. Então, só tem que ter atenção nesse momento aqui. Primeiro, aqui, ó, terceiro ponto alto. Quarto. E quinto, tá? Pode puxar, ó, a linha, não tem problema, tá? Quinto. De novo, buraquinho é ponto baixo, tá? E aí, nós vamos para o último Vzinho, ó. O último Vzinho, que nós vamos fazer a mesma coisa. Dois pontos altos antes da bolinha. E três pontos altos no final, tá? Ó. Um. Dois. Três. E a gente finalizou a nossa quarta carreira. Vou deixar aqui, olha só. Nossa quarta carreira fica assim, tá vendo? As bolinhas ficam todas presas, tá? Então, por isso que a gente precisa colocar os dois, né? Dentro do Vzinho, dois pontos altos na frente e três atrás. Sempre assim nessa sequência. Dois na frente, três atrás, um ponto baixo. Dois na frente, três atrás, um ponto baixo. Dois na frente, três atrás, um ponto baixo. E assim vai até o final. Pessoal, aqui agora a gente vai ter uma tensãozinha a mais, porque nós vamos virar o trabalho, tá? E vamos fazer a mesma coisa, não tem segredo. Só que a gente vai começar a diminuir a nossa árvore, pra nossa árvore ficar com cara de árvore, certo? Então, a partir dessa carreira aqui, o que nós vamos fazer? A gente não vai entrar nesse primeiro ponto. A gente vai fazer ponto baixíssimo, que é assim, ó. Não tem laçada, tá? Então, nós vamos correr um, dois, três, quatro e cinco. Sempre até aquele ponto que a gente fez do meinho, tá? Chegou no cinco, a gente sobe. Um, dois, três. Aqui eu posso fazer o ponto alto normal mesmo, tá? Aqui, a gente fez o ponto alto normal, o que a gente vai fazer? Colocar a nossa conta. Aí, começa daquele jeito que a gente vai fazer os Vzinhos, tá? Então, a gente vai fazer a conta. A gente pega aqui, ó, na frente da bolinha, fica atrás, tá? E faz um outro ponto alto no mesmo buraco, certo? Nós estamos fazendo os Vzinhos, ó. Então, formamos outro Vzinho. E aqui, a gente já diminuiu, tá? Então, aqui é como se a gente tivesse feito... Aqui é como se a gente tivesse feito um arrebate, tá? Então, ela vai subindo e vocês vão entender direitinho, ó. Porque, tá vendo? Ela vai subindo e vai ficando assim, tá? Então, agora, daqui pra frente, toda vez que tiver desse lado, nós vamos diminuir. Então, aqui, a gente fez o Vzinho. O que que a gente faz agora? Uma, duas, tá? E vai entrar com o terceiro aqui no meio sempre, tá? Então, aqui, ó, a gente já vai fazer um ponto alto. Então, aqui, a gente tá começando outro Vzinho. Sempre que a gente for começar um Vzinho, a gente vai colocar uma continha, tá? Daquele esquema que eu mostrei pra vocês, tá? Deixa lá atrás, né? Laça e faz um outro ponto alto no mesmo ponto, tá? A sequência é a mesma, mas eu vou com vocês até o final pra vocês não ficarem com dúvida, né? Um, duas correntes, pegar lá naquele meinho, tá? Que a gente formou e formar um ponto alto, ó. Puxa uma conta. Opa, tem que ser sempre aqui a bolinha pra trás, tá? Mais uma laçada no mesmo ponto, a gente vai fazer o Vzinho, tá? Então, ó, já temos um Vzinho aqui. Dois, três. Agora, aqui, ó, a gente já fez o Vzinho, nós vamos contar. Um, dois, e vamos lá no meinho. Vamos fazer o primeiro ponto alto. Puxar uma bolinha, tá? Puxar a bolinha aqui pra trás. E fazer o ponto alto no mesmo buraco, formando um outro Vzinho. Aqui, o que que nós vamos fazer, pessoal? Aqui, ó, a gente começou diminuindo aqui. Então, aqui também é a mesma coisa, a gente não vai mais correr aqui, tá? Pra ficar igual, a gente tá fazendo a nossa árvore diminuir. Então, aqui, a gente já, ó, a gente já vira o trabalho, tá? O trabalho vai ficar assim. E a gente vai trabalhar essa carreira sem diminuição, normal, tá? Então, o que que nós vamos fazer nessa carreira? Nós vamos fazer aquele ponto alto que a gente põe aqui no Vzinho. Faz esse ponto baixo e uma correntinha. E aí, de novo, bota aqui pra fazer um ponto alto, os dois na frente da bolinha. Agora, a gente dá uma laçada, entra aqui atrás da bolinha pra fazer mais três pontos altos, certo? Então, aqui tem que ficar três pontos altos atrás da bolinha, dentro do Vzinho, tá? E a gente vai fazer sempre assim. Tinha saído da minha agulha. Então, a gente fez os dois, né, antes da bolinha e os três pontos altos depois da bolinha. Agora, no buraco, a gente faz o ponto baixo, que nem a gente fez nos outros, tá? Dá uma laçada e entra de novo pra fazer os dois pontos altos na frente da bolinha. Ok. Então, aqui, ó, a gente fez os dois na frente, dá a laçada e vai fazer os três atrás dentro do Vzinho. Sempre assim, tá? Pra não ter dúvida, eu tô fazendo passo a passo com vocês. Porque não tem segredo aqui. Se vocês não conseguirem entender direitinho, só voltar o vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão entender. Porque, ó, não tem segredo, tá? Ponto alto. Tem que saber fazer os pontos, né? Então, tem que saber o que é ponto alto, ponto baixo. Ó, então, aqui, cinco pontinhos dentro do V, mais cinco pontinhos altos dentro do V. Aí, a gente vai pro próximo espaço e faz um ponto baixo. Aí, volta pra bolinha de novo pra fazer os dois pontos altos de início antes dela, né? Um... Dois... Dois... Tá. Dá a laçada e vai por trás agora. Põe a agulha até o final... E puxa. Pera aí, que a minha enroscou aqui. Às vezes dá umas enroscadas mesmo. Então, aqui, ó, vamos até o final, puxa, faz um, dois, três, mais três pontinhos. Quando escapa, a gente puxa e põe de novo, ó. Tá vendo? Três pontos altos, certo? Então, ó, a sequência é essa, tá? Buraquinho, a gente vai, põe, faz um pontinho baixo. Aí, de novo, chegamos na bolinha, dois pra frente, dois pontos altos na frente. Eu tenho mania de quando eu tô fazendo, eu puxo o trabalho pra cá pra mim. E aí, às vezes, não aparece na câmera. Então, vocês me desculpem aí se acontecer isso. Eu vou ver e vou procurar não fazer. Mais um aqui, ó. Tá? Agora, vamos por trás fazer mais três. Um. Dois. Três. Três. A nossa carreira acaba aqui, tá? A gente fez certinho, sem diminuição, porque aqui já tinha sido diminuído atrás, tá? Então, ó, a nossa árvore vai ficando assim. Depois, ela vai ficar mais certinha, tá? Vocês vão ver. Ó, vai ficando assim. Agora, a gente vai virar e vai fazer uma outra diminuição. Então, vai ser a nossa próxima diminuição, tá? Então, nós vamos fazer aquilo que a gente fez da outra vez, tá? Nós vamos pular o primeiro buraquinho e vamos fazer ponto baixo a partir do segundo, ó. Baixíssimo, tá, gente? Não é ponto baixo não, porque não tem laçada, é baixíssimo, ó. Então, a gente vai caminhando. Um, dois, até o meinho. Ó, no meinho, a gente faz o último ponto baixo e sobe três correntinhas. Por quê? Porque agora a gente vai botar a conta, vai botar a bolinha, tá? Aí, a gente pega aqui por trás a bolinha e faz mais um ponto alto dentro do mesmo buraquinho pra fazer o Vzinho, tá? Pra fazer o nosso Vzinho e pra deixar a bolinha bonitinha pra frente. Ela às vezes vem pra cá, mas no final a gente ajeita, elas sempre vão ficar pra frente ali, tá? Então, aqui nós fizemos o nosso primeiro Vzinho. Agora, nós vamos fazer um, dois, entrar no buraquinho aqui, fazer o ponto alto. Então, aqui, ó. Primeiro ponto alto, aí puxa a bolinha. Toda vez que for fazer o pontinho alto, que são os dois no mesmo buraquinho, puxar uma bolinha, prender a bolinha, dar uma laçada e fazer o outro ponto alto no mesmo buraco, tá? Aquilo que a gente já fez, tá? Elas vão ficando lá pra frente. Duas correntinhas, laçada pra fazer um ponto alto lá no buraquinho no meio e puxa mais uma bolinha. Puxa mais uma bolinha, tá? Prende a bolinha, uma laçada, faz outro ponto alto no mesmo buraquinho, tá? Aqui, pessoal, como a gente, vocês viram que a gente correu, né? A gente fez com ponto baixíssimo pra ficar aqui. Então, aqui também a gente já acabou, a gente não vai precisar fazer. A gente fez o nosso último Vzinho e a gente vira o trabalho e a nossa arvorezinha, ela está assim, tá ficando assim, tá? Agora é rápido, logo, logo a gente já acaba esse trabalho aqui. E olha que gracinha que vai ficando. As bolinhas vão ficando todas centradinhas, né? Muito legal. Então, agora o que que a gente vai fazer? Nós chegamos, né? Nós estamos no primeiro Vzinho, ó. Primeiro Vzinho. O que que a gente faz? Coloca a agulha e faz um ponto baixo. Ponto baixo, ponto baixo, mais uma correntinha. Vou fazer de novo pra vocês, tá? Ó. Então, aqui, ó. A gente tá aqui, a gente introduz a agulha pra fazer um ponto baixo na frente aqui da bola. Por quê? Porque a gente vai fazer mais uma correntinha, já deu a altura de um ponto alto. Aí, agora, a gente vai dar uma laçada pra fazer um ponto alto normal. Os dois na frente da laçada e vamos fazer os três atrás da bolinha dentro do Vzinho, tá? Pessoal, essa carreira não tem segredo. A gente já fez outras vezes. Então, eu vou passar pra não ficar tão cansativo e o vídeo não tão grande, tá? Eu volto na próxima carreira. Então, vocês sigam a sequência aí. Ficou assim. Sempre que eu correr os cinco lados desse lado, desse lado eu vou deixar sobrando também, tá? Então, agora, a gente vai virar. Aqui, ó. Então, aqui, pessoal, né? Nós vamos fazer a próxima carreira. Aqui é o momento que a gente caminha, né? Pra gente diminuir a nossa árvore. Então, a gente não pega aqui nesse primeiro. A gente vai e faz um ponto baixíssimo. O baixíssimo é aquele que você já entra e sai, ó. Você vai aqui, ó, e já fecha. Tá vendo? Vai caminhando. Vai caminhando. Sempre até chegar ao meio, ó. Quando chegou no meio, faz o ponto baixíssimo e sobe três correntinhas, tá? Então, aqui, ó, tá vendo? A gente já tem, a gente já tá subindo a árvore pra finalizar. Então, aqui, três correntinhas. Eu pego uma conta. Porque a gente vai fazer um Vzinho aqui. Nós estamos finalizando, tá, pessoal? Então, aqui nós vamos fazer um Vzinho. A gente vai fechar aqui. O terceiro, o segundo, né? O segundo ponto alto no mesmo buraquinho. Aí, nós vamos contar um, dois. E vamos lá no meio, né? A gente pulou as cinco correntinhas. E vamos lá no meio. Fazer um ponto alto. Colocar mais uma continha. Fechar essa continha. E fazer o nosso Vzinho. Mais um ponto alto no mesmo buraco. Aqui, ó. O que que acontece? A gente caminhou, né? Aqui, os cinco pontos até chegar no meinho. Então, aqui, esse daqui também já tá, já é o arremate. Do mesmo forma que tá aqui, tem que ficar aqui. Então, a gente vira o nosso trabalho e a nossa arvorezinha está acabando, está chegando ao fim, tá? Olha que bonitinha que ela tá ficando. Depois eu vou arrumar ela direitinho pra vocês. O que que a gente vai fazer agora? Agora, aquela, aquele esqueminha lá... Deixa eu colocar aqui no buraco. Nós vamos fazer... Aqui, ó. O ponto baixo... E uma correntinha pra dar altura, né? Então, aqui ficou um ponto alto. Nós vamos fazer aqui um ponto alto normal. São dois na frente. Dois pontos altos na frente. E um atrás, no Vzinho aqui. Um atrás, não. Três atrás. Pessoal, então, aqui não tem segredo, tá? Eu vou passar já essa parte, porque senão já tá ficando muito comprido o vídeo. Então, são aqueles pontos, aqueles cinco pontinhos altos, que a gente faz dois na frente e três atrás. Aí, na sequência, no buraquinho aqui, um ponto baixo, tá? E aí, volta de novo até o final essa sequência de cinco pontos, dois pontos altos na frente e três atrás, tá bom? Até o final, assim. E, ó. Fica assim. Esse daqui e esse igual, né? Que a gente foi subindo e caminhando. Nós vamos virar o trabalho. Tá? E agora, gente, a gente chegou no final mesmo, tá? A gente vai finalizar o nosso trabalho. Então, o que que a gente vai fazer agora? Agora aqui, nós vamos caminhar, né? Sempre que vir aqui pra trás, a gente caminha. Não vamos pegar o primeiro ponto. Vamos no segundo. Aqui, ó. Vamos caminhar até o meio, ó, de ponto baixíssimo, tá? Então, vamos caminhando até chegar no meio aqui, ó. Chegou no meio, faz um ponto baixíssimo e sobe uma, duas, três correntinhas. Nós vamos botar a última continha. Vamos fechar ela e fazer um ponto, um Vzinho aqui, ó. Tá? Nós vamos fazer um Vzinho aqui. Então, ó, ficou assim. Assim, tá? Eu poderia parar aqui? Poderia, mas todos têm, tá? Todos têm esse degrauzinho aqui. Então, fica mais bonitinho a gente fazer mais um degrauzinho aqui pra terminar a nossa arvorezinha no degrauzinho e fazer uma correntinha pra pendurar. Não terminou ainda, porque nós vamos fazer o tronquinho dela embaixo ainda, tá? Mas tá quase terminando. Então, fica aí até o final pra gente terminar realmente todinha a nossa árvore. Então, o que que a gente vai fazer agora pra terminar? Nós vamos fazer aquele bloquinho de cinco. Dois pontos altos na frente, mais três atrás dentro do Vzinho. E aí, nós vamos terminar, tá? A nossa subidinha aí da nossa árvore. Então, o que que eu vou fazer, ó? Entrar dentro do Vzinho pra fazer um ponto baixo. Mais uma correntinha que já me deu a altura do meu primeiro ponto baixo. Vou fazer o segundo ponto baixo, não. Que já me deu a altura do meu ponto alto. Eita! Vou fazer o terceiro ponto, o segundo ponto alto, nossa. Vou fazer o segundo ponto alto, ó. Na frente da bolinha. Agora, vou dar uma laçada, ó. Posso até abrir o Vzinho aqui, ó. Tá vendo? Pega aqui por trás e faço mais três pontos altos, ó. Dois. E três. Aqui, tá vendo? Olha só. Aí, agora, eu vou virar, né? Nossa árvore ficou com esse degrauzinho aqui pra cima. Eu vou virar. Tá? Aqui, eu vou virar, ó. Vou puxar aqui. Vou caminhar um ponto baixo, tá? E aqui, eu vou caminhar e já fazer dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui, gente, eu tô fazendo dez, mas vocês podem fazer mais de dez ou menos de acordo com a correntinha que vocês queiram, com o tamanho que vocês queiram deixar pra pendurar, tá? Então, depende da linha ser mais fina ou não. Pra mim, com dez, já tá bom. Tem gente que põe doze. Enfim, aqui, ó, eu faço outro ponto baixíssimo e vou caminhando também pra encerrar, ó. Ponto baixíssimo. Deixa eu enfiar de novo aqui, peraí. Ó. Ponto baixíssimo. Eu vou caminhando, tá vendo? Como a gente fez, ó, esse é o último. Então, eu encerro aqui, ó. Aí, eu venho aqui, corto e puxo, tá? E aí, ó, a nossa árvore ficou assim. Olha que linda. Nós vamos dar os acabamentos, tá? Como é que eu dou o acabamento? Pra depois começar aqui embaixo. Como é que eu dou o acabamento, gente? Eu faço assim, ó. Eu puxo essa correntinha pra cá, pra baixo, e coloco ela aqui dentro até o meinho aqui, assim, ó. Tá vendo? Eu enfio minha agulha aqui dentro. Tem esses... Puxo ela aqui, ó. Aqui dentro. Dá umas enroscadas. Tá enroscando. Aqui, já foi. Faltou uma. A gente pega e puxa, tá? Às vezes dá umas enroscadas. O ideal é até pegar uma agulha mais fina pra enfiar aqui dentro. Fica mais fácil pra puxar, pra fazer o acabamento, ó. Aí, depois que puxou, a gente ajeita aqui, tá? A gente ajeita. Eu faço assim, eu já corto. Eu dou uma puxadinha a mais, eu já corto. E aí, ó, eu entro aqui com a cola quente, tá vendo? E só faço assim, ó. Aí, fica coladinha aqui dentro, não vai sair. Aqui, a mesma coisa, ó. Eu puxo sempre pra onde tem essa... Esse barradinho aí, né? Ó, tá vendo? Já puxo aqui, ó. Já entro aqui com ele. Tá vendo? E aí, já puxo até onde eu quero. Deixa eu pôr pra trás pra vocês verem. Já pego aqui. E aí, vocês vão fazendo de acordo com o que vocês vão vendo, vão testando. O que vocês acharem mais fácil, tá? Eu tô mostrando o jeito que eu faço. Que eu acho que é bem mais fácil e rápido pra... Já fica tudo acabadinho. Ó, corto aqui. Vou aqui. Pinguinho de cola quente, ó. Pra não sujar e não ficar marcado. E pronto. Dei o acabamento. Poderia deixar a árvore assim? Poderia. Inclusive, no molde que eu peguei, a árvore, ela é assim. Mas eu adaptei pra mim, né? A gente acaba se inspirando, né? Em algumas outras coisas de outras pessoas. Mas a gente adapta sempre pra gente. Eu acho que fica mais bonitinha ela com esse pezinho, né? Com o tronquinho dela. Então, nós vamos fazer o tronquinho agora. Pra fazer o tronquinho, a gente vai virar ela, tá? Então, a gente vira ela. A gente vai sempre... A gente vai fazer mais ou menos daqui até aqui, tá? Então, o que que a gente faz? Eu vou pegar aqui a... A nossa linha. E vou entrar aqui, ó. Tá? Eu entro aqui. Então, o que que a gente faz? A gente deixa um quadradinho e entra aqui no meinho, ó. Tá? Não sei se vocês conseguiram ver. Deixei esse quadradinho, entrei nesse meinho. Aí, vou pular dois, né? Vou fazer esses dois. E vou deixar aqui, ó. Porque vai sobrar um quadradinho, tá vendo? Ó. Sobrou isso. E vai sobrar a mesma coisa. A gente deixa um quadradinho sobrando. Então, a gente entra aqui. Pulamos um espacinho. A gente entra no meinho, tá? É aquela coisa. É só contar cinco. Você vai entrar no meinho dela. Aí, você vai fazer mais cinco e mais cinco. E vai acabar no meinho, tá? Vai sobrar mais cinco. Então, essa é a conta pra quem quiser contar. Eu acho que não tem necessidade. É só a gente ir nos meios, né? Mais fácil. Então, aqui, ó. A gente faz um ponto baixíssimo pra começar. E o que que eu vou fazer? Eu vou arrematar já a minha árvore. Então, eu vou deixar isso aqui aqui na frente. Aqui, nós vamos fazer tudo ponto alto, tá? Então, eu vou fazer um, dois, três. E aqui, já vou no próximo, ó. Na próxima correntinha, já faço um ponto alto. Já pego essa aqui que tá junto, ó. E puxo. E nós vamos fazer o ponto alto. Tá? E assim, a gente vai fazer até aqui, ó. Tudo ponto alto. Então, bora lá. Ó, sempre a cordinha prestando atenção aqui. Porque, senão, depois tem que arrematar de outra forma. E aqui, já é mais fácil. Porque você já vai acabando o trabalho, ó. Arrematando. Então, ponto alto. Ó. Ponto. Alto. Eu espero que vocês tenham entendido. Não é difícil, tá? Qualquer coisa, volta o vídeo. Ó, a gente tá chegando aqui no meinho, tá? Que é o último. Então, mais uma laçada. Isso. Aqui, ó. Tá vendo que a gente arrematou tudo? E olha como que fica, ó, gente. Olha que graça. Que gracinha que tá a nossa árvore. Tá vendo? Muito, muito simples de fazer, né? E o que que a gente vai fazer? Nós só vamos precisar arrematar esse. Por isso que eu já arrematei o outro, pra não dar confusão de dois fios, tá? Então, agora aqui, como eu vou arrematar ele aqui dentro, né? Que eu sempre puxo pra cá, eu vou deixar mais ou menos um fiozinho aqui, no tamanho que eu consiga arrematar. Então, aqui, ó. Então, aqui, ó. Eu puxo. Aqui. Aí, eu vou puxando, ó. Aqui por trás, né? Tento entrar aqui no meio, tá vendo? Assim, ó. Agora, vai ficar fácil. Por quê? Porque eu quero pegar pelo meio aqui, ó. Vamos ver se não vai roscar. Ah, conseguiu. Ó. Puxei. Aquele esquema, a gente corta. E bota a colinha quente. Opa, agora eu exagerei, hein? Tá vendo? Pronto. Nada que um pincel não ajude a gente a tirar. Tá vendo? Ficou imperceptível. E aí, a gente finalizou a nossa árvore. Ah, essa parte aqui tá grudando. Um quadro aqui que eu tenho. Tava uma etiqueta bem aqui. Então, pessoal, olha que gracinha. Eu vou diminuir um pouquinho. A gente finalizou a nossa árvore. E aí, o que que eu vou falar de dica pra vocês? Eu endureço as minhas, tá? Elas ficam mais durinhas. Eu vou pegar aqui. Elas ficam mais durinhas. Não muito, mas elas ficam mais durinhas. Eu endureço com laque. Tá? Tem esse laque aqui nos Estados Unidos que vende. Eu endureço com laque. Eu saco laque mesmo. E endureço com laque. Tem gente que gosta de usar goma lá, né? Goma caseira. Quem souber fazer, faz. E tudo. Eu acho mais prático porque ele fica durinho com laque, sabe? Ele fica bem durinho. Vocês podem pegar um... Aqueles... Eu não sei o nome. Aqui a gente chama de macrame board. Que é isso aqui, ó. Ó. Tá vendo? Colocar... Pra esticar, tá? Eu gosto de colocar, então, eu estico ela como eu acho que vai ficar mais bonitinha. Coloco. Ó. Vou pôr no preguinho. Estico ela assim. Porque aí eu vou dar mais uma passada de laque. E aí vocês podem passar a goma ou o que vocês quiserem. Quem não quiser, quem não tiver, essas coisas não precisa, tá? Porque ela não fica tão molinha. Ela fica... Geralmente a gente passa mais assim naquelas linhas bem fininhas. Porque aquelas ficam mais molinhas, tá? Ou na lã, porque a lã é mais molinha também. Quem não tiver, tá? Esse macrame board. Pode fazer com isopor. Pode fazer com EVA, tá? Tudo que for fofinho que vocês podem... Que vocês consigam colocar um preguinho ou um alfinetinho. Tá valendo, tá, pessoal? E agora que a gente ajeitou, a gente passa mais um pouquinho de goma ou spray pra ela ficar durinha e tá pronto. Nada como a gente arrumar um aparador, arrumar uma lareira, arrumar uma mesa, o que a gente puder arrumar com coisas simples. Essas pinhas e esses galhos de pinheiro eu peguei na rua e quis compor, fazer essa composição pra vocês com as árvores que a gente fez hoje. Olha que charme, que graça que ficaram. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês consigam fazer aí, porque é bem fácil. Como vocês sabem, eu gosto da decoração rústica, né? Eu adoro. Então, esse ano, a minha árvore, já desde o ano passado, ano passado eu fiz os meus ornamentos pra árvore, todos de ceramiquinha, né? Quem não viu, pode ver. Tem aí na playlist dos vídeos de Natal. Ficou linda a árvore e esse ano eu quero fazer com crochê, com coisas naturais, elementos mais orgânicos, que eu acho que dá uma beleza, uma vida, né? Pras coisas quando a gente faz. E é isso, pessoal. Eu acho que fica muito a nossa cara, né? Cada um fazendo as suas coisas. Eu acho que fica com a nossa energia, com a nossa dedicação ali. Muda todo o ambiente. Por isso que eu gosto tanto de fazer as minhas coisas. Pessoal, essas arvorezinhas, vocês também podem fazer um varalzinho, pendurar. Podem pendurar na árvore, tá? Tem milhares de formas aí da gente usar. Eu fiz assim, uma decoraçãozinha, pra inspirar vocês, dessa maneira que eu acho que ficou legal. Mas vocês podem aí, isso é só uma ideia. Vocês podem aí usar a criatividade e fazer muitas coisas bacanas. A CIDADE NO BRASIL Pessoal, muito obrigada aí Por mais esse vídeo Por vocês estarem comigo aqui Sempre dando força, sempre comentando Se vocês gostaram aí Compartilhem com quem vocês acham Que vai curtir, que vai gostar Obrigada, uma ótima semana aí pra vocês Não percam, não esqueçam de ativar O sininho das notificações Porque tem muita novidade, tem uma novidade aí Que eu acho que vocês vão curtir logo, logo Vou contar pra vocês Outra coisa que eu acho muito legal Que alguns inscritos aqui no canal, eles fazem É me mostrar as coisas que eles fizeram As inspirações que eles tiveram aí A partir de algum vídeo meu E me marcar lá no Instagram Então me marca lá no Instagram Porque pra mim é um feedback É legal saber se vocês estão gostando Se vocês estão fazendo E eu reposto lá no meu stories Um grande beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau